Salve, salve, massa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo trazendo as últimas notícias do Galo. Já deixa o like para continuar recebendo em primeira mão as últimas notícias do Galo. Hoje, vamos falar sobre a incrível jornada do Camisa 10 no time mineiro que tem agitado as redes e deixado sua marca na história do futebol. Desde sua chegada ao time mineiro no ano passado, o craque atuou em 44 partidas, balançando as redes 18 vezes e distribuindo 6 assistências. É simplesmente incrível, ele participa de um gol a cada 136 minutos em campo, mostrando sua destreza e habilidade. Além disso, sua precisão de pontaria impressiona, com um aproveitamento de 59%. Este ano, ele já participou em 24 gols. E quem pode esquecer da estreia épica no novo estádio, com dois gols que o imortalizaram na história do Atlético Mineiro? E não para por aí! Recentemente, ele superou sua marca pessoal de gols em uma temporada. É realmente incrível testemunhar a ascensão de Paulinho no Atlético Mineiro. E você, torcedor, pode fazer parte dessa jornada! Deixe seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de comentar para compartilhar seu apoio e suas expectativas para o futuro brilhante desse atacante fenomenal. Vamos juntos em busca das vitórias e conquistas!